Meus pais foram bons pais, mas sabe aquela gente do tempo antigo? Eles eram muito severos, principalmente a minha mãe. Com isso, não sei se por culpa deles ou não, eu cresci insegura. Já fui casada, não tive filhos e hoje eu estou muito sozinha. TMS, me ajuda. Então, vamos ressignificar as dores pra podermos libertar. Esse é o caminho. O que significa ressignificar as dores? A gente tem que olhar as coisas que nós passamos e entender primeiro o que a gente já passou. A dor veio, a dor foi, a dor passou. A dor ficou em mim como memória? Ficou. Mas aí eu começo com o meu racional. Lembrando, o básico que eu falei aqui, a geração mais antiga, nossos pais, nossos avós, eles eram mais autoritários mesmo, porque eles sofreram com pais autoritários. Era o jeito que vivia. Então, a vida foi muito pesada, muito brusca. Às vezes, eles passaram fome, né? Vieram e foram trabalhar numa fazenda. Nossos antepassados aqui do Brasil, a maioria deles veio da Europa ou veio da África, quem é descendente dos africanos, né? Mas, assim, só pra sofrer. Era duro a vida antiga, né? Você veja, isso é uma memória dos nossos antepassados e muitos dos nossos pais e dos nossos avós, eles receberam essa carga energética de pobreza, de dificuldade. E, natural, tiveram casais que não se casaram, mulheres que foram abandonadas, porque era muita ignorância. Ignorância das leis mais espirituais, mais evoluídas. O que que tá acontecendo agora? Nós estamos tendo acesso a essa cultura. Cultura e espiritualidade. Sim. Nós, graças a Deus. Então, eles nos deram o que eles tiveram, né? Ou o que eles não tiveram. Pessoas que não foram amadas, orientadas, queridas, não tinham isso dentro delas. Então, eu sempre explico que fazemos parte da nossa família antes de nascer. E que a sua cura, hoje, é a cura deles. A gente tá se curando, tá? Então, você cura você, você cura os seus, você cura os seus filhos e os seus antepassados. Como que o Roponopono pode ajudar num caso desse? Numa memória difícil dessa, né? O Roponopono, nesse caso, ele vai pra cura da escassez e das dores familiares que estão na memória. Escassez, quando eu falo escassez, é de dinheiro, é escassez de amor, é escassez de educação. De carinho, né? É escassez de carinho. E isso tudo, às vezes, se mistura. Às vezes, a pessoa é rica, mas ela não sabe nem demonstrar afeto. Às vezes, a pessoa é pobre e também não sabe demonstrar afeto. Então, a escassez é um troço muito pesado. A gente precisa limpar muito isso. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e dê um like.